Olá, eu sou Luiz Fernando Amstel, professor, sociólogo e esse é o bloco do Amstel. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos. Eu queria falar um pouquinho pra vocês a respeito da questão da Constituição e do que seria um golpe de Estado. Constituição é um conjunto de leis que rege a vida de um país. E pode parecer banal pra nós, mas não é, é fundamental. O ser humano tem uns 6 mil anos de civilização. E durante esses 6 mil anos, a necessidade de limitar o poder de indivíduos ou de classes sociais levou a muitas lutas. Foi necessária uma evolução muito grande pra que nós tivéssemos, e uma luta muito grande, pra que nós começássemos a ter as primeiras constituições, os primeiros esboços de constituição que limitassem o poder dos reis, os governantes, e estabelecessem direitos individuais para cada um de nós. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro esboço de constituição aconteceu em 1215, na Inglaterra, quando o rei João Sem Terra foi obrigado a assinar uma carta, chamada Carta Magna, que concedia alguns direitos somente à nobreza da época. Mais tarde, em 1722, na Suécia, o rei Gustavo fez a primeira, o que é considerado a primeira constituição do mundo, embora também bastante limitada. Em 1787, os Estados Unidos da América tiveram a sua primeira constituição, que é considerada uma das melhores até hoje, embora curta, mas muito estável, sofreu diversas emendas depois, e finalmente, em 1791, foi a vez da França a fazer uma constituição, primeira constituição mais completa e escrita. E hoje, nós ouvimos as pessoas falando em golpe militar ou intervenção militar. Ora, o que é um golpe? Primeiro, o que é um golpe? Um golpe é a quebra da constituição. É a substituição de um governo legítimo, escolhido de acordo com a constituição, inclusive com os votos, e a sua substituição por um outro governo não legítimo. Ou seja, rompendo a constituição. Então, nesse caso, por exemplo, pode ser um golpe de Estado civil, quando nós temos um grupo civil que rompe a constituição, de forma ilegal toma o poder, ou um golpe militar, quando o exército, a força armada, rompe a ordem constitucional e toma o poder. Só que hoje, nessa época em que as pessoas falam muito, e falam muita bobagem, principalmente nas redes sociais, hoje, onde parece não haver uma preocupação com a verdade, com o estudo, com as coisas que são fatos, eu ouço as pessoas falando, Olha, nós queremos um golpe militar constitucional, uma intervenção militar constitucional. Não existe intervenção militar constitucional. A nossa constituição, que eu volto a dizer, é uma conquista, é a que nos garante direitos, inclusive individuais que estávamos falando sobre isso aqui, Ela prevê um tipo de intervenção militar em casos emergenciais, autorizada pelo Congresso, com o pedido do Executivo, ou seja, da Presidência, por tempo determinado e numa localidade geográfica determinada. Então, não existe a possibilidade de você derrubar o governo por vias militares, ou mesmo por vias civis, sem ser um golpe, sem ser uma quebra da Constituição. E, gente, quebrar a Constituição é muito perigoso, porque significa que os seus direitos individuais, inclusive o direito de expressão, o direito de ir e vir, e até mesmo o direito de ser julgado, e o direito à vida, podem estar em suspenso. Eles podem ser cumpridos. Portanto, nós não devemos falar nunca em intervenção militar como se fosse algo legal. Não é. Ela significa um golpe e significa uma ditadura. Esse é o blog do Amsthalder, e logo nós voltamos com outro vídeo a respeito do mesmo assunto. Muito obrigado.